Um funcionário público reuniu aproximadamente 4.300 assinaturas para conseguir realizar um sonho. Com a ajuda da população de Rio do Sul, ele pretende ser escolhido pelo programa global do Caldeirão do RUC. Saiba o porquê. Neste álbum, junto com as lembranças, o funcionário público Elias Buel Jr. guarda a expectativa de retribuir para a mãe a dedicação de muitos anos de trabalho. Foi na residência localizada em Blumenau que ele desenvolveu seu primeiro empreendimento para aumentar a renda da família. Segundo Elias Jr., enquanto a mãe trabalhava como costureira, ele confeccionava agendas para escolas da região. Eu quero a reforma dessa casa porque ela é importante para o histórico do educandário público da cidade de Blumenau. Infelizmente, as coisas funcionam assim. Um projeto importante para a cidade foi executado lá e a casa pereceu. Então, ficamos aí na mão de Deus. Na falta de recursos, o funcionário público Elias, que mora em Rio do Sul há oito anos, decidiu pedir ajuda da comunidade. A intenção é participar de um programa global. Para isso, ele já enviou sete cartas. A última foi postada em junho deste ano. Eu consegui 4.300 assinaturas. Eu consegui esses manifestos de apoio de pessoa em pessoa, de lugar em lugar, de casa em casa, de multidão em multidão. Eu falei milhares de vezes a mesma história e com o apoio do nosso querido povo rio-sulense e também o povo de Itupuranga. O meu próximo passo é oferir da maior emissora, a Rede Globo, a resposta dessa carta, desse gigantesco pedido feito a ela e dessa história, dessa súplica que eu apresentei à emissora lá. É via programa Mais Você, da Ana Maria Braga e Caldeirão do Huck. Assim como o empenho, o curso.